Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Aqui tá ótimo, meu nome é Thiago dos Santos Silva, não importa o horário que eu esteja assistindo esse vídeo Bem-vindo ao Portal dos Designers NTA, gente Vamos continuar com o vídeo aqui sobre os exemplos de tiles, parte 2 Desenhar exemplos de tiles Isso aqui dá uma sensação de piso ou azulejos, se vocês estão vendo aqui Mas fica tipo um mosaico, se vocês forem montando ele E com essas tiles você pode fazer um bocado de coisa que você bem entende Vamos usar essa imagem aqui E vamos fazer esse retângulozinho, vamos dar um zoom Uma nova camada Aqui Depois você vai, clica aqui fora O toque né, porque é touch Depois você vai trocar a cor Depois de balde de tinta Isso E aqui você pode É um pincel pra ver uma coisa aqui Só pra fazer um teste Vamos pegar isso aqui e tirar o ladrilho Isso Mais ou menos assim Isso Agora vamos fazer isso aqui Pronto Que outro tipo de exemplo de ladrilhos E aí E aí E aí Isso, você pode dar um zoom aqui Eu pego de novo aqui o zumbido Deixe ele aqui por enquanto, até eu matar ele mais tarde Pronto, agora Vamos escolher aqui, agora clarear aqui Aí você pega isso daqui, essa paletinha Isso Uma coisa assim, bem aleatória Aí claro que você vai escolher montar isso daqui depois Aí imagina, você fazer outra camada aqui Não, mas nessa eu vou fazer o seguinte também Vamos enfeitar uma coisa a mais aqui nele E vamos fazer com ferramenta mão livre Isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Isso Vamos lá, vamos lá O que é isso gente? Vamos voltar para cá Para fazer essa parte aqui Vamos lá, vamos lá Isso Vamos lá, vamos lá Vamos fazer essa parte aqui também Tem essas partes do lado dele aqui Aí você clica aqui E dá para fazer o seguinte também aqui Ok, você volta para cá Você volta para cá Ou não Ou Volta, mas Faz outras coisas aqui também Se você quiser Vamos ver o que dá para fazer aqui Vamos ver o que dá para fazer aqui Aqui Mais escuro aqui E com esse polígono aqui também E com esse polígono aqui também Vem aqui ó Pronto Pronto O Piu de o Piu de o Pudede Um dessas ferramentas Se você quiser Você pode usar isso daqui também E com esse polígono aqui também E com esse polígono aqui também Na verdade você pode fazer isso aqui ó Peguei essa cor E essa ferramenta Isso E pronto aqui Vamos ver o que isso aqui faz com essa ferramenta Se eu aproximar aqui Ele também faz do mesmo jeito Seria bom que tivesse uma configuração para clarear Mas só que não Mas aqui você pode fazer o seguinte Você pode clicar aqui A mesma cor mesmo No lápis Pronto Aqui ó São três tipos de tags Aí você vem para cá E é só você escolher uma cor para você colocar aqui no fundo Você também pode escolher uma com magenta Se preferir Ótimo Ótimo Aqui tá o exemplo de tags em pixel art no pixel studio Tá aqui Agora no próximo vídeo Eu vou montar para vocês Assim na forma como vocês quiserem Vou usar esses exemplos para montar para vocês Vou tirar aqui o modo gradeado Para vocês verem Como ficou na prova real Vou dar um zoom aqui nos pixels Olha os gráficos que vocês podem usar Eu fiz aqui de uma forma aleatória Mas também você pode pegar algumas referências na internet E fazer seus tipos de tags Aqui é exemplo Você pode fazer tipo um azulejo Um azulejo sujo Então tipo uma fase daqueles puggers Que você pode fazer Os jovens estão falando Hoje em dia falam puggers Que eu não sei o que é esses puggers Ainda tem que pesquisar sobre eles E essas tags Para mim isso aqui chama tags Que você usa para montar o que você quiser Ele é tipo um mosaico Mas também é bom você Também pegar um papel Fazer um desenho tradicional E praticar também o tradicional Que eu gosto também de fazer desenho tradicional Que eu desenhava Fazia desenho tradicional mesmo Porque quando não tinha computador Eu desenhava até na folha de caderno Quando eu era criança Que não era criança E desenhava na folha de caderno Tomei até curso de desenho Para aperfeiçoar as técnicas também E ainda continuo aperfeiçoando Já tinha parado o curso também Porque não tinha certificado Só que o professor é bom É profissional mesmo É profissa Eu não sei onde eles andam Para essas bandas aqui Que eles dizem que estão morando Em Camassari E faz anos que eu não vejo Gente boa ele aí Mas eu comecei a aperfeiçoar Sozinho o resto Aperfeiçoando cada vez mais Cada vez que você desenha Você vai ficar aperfeiçoando Tanto no tradicional Tanto no digital E no digital É o que eu peguei mais jeito E ainda mais que eu peguei gosto Para o pixel art E eu estou praticando até hoje O pixel art Desde 2020 Para ser exato Eu conheci um pouco Em 2018 ou 2019 Um pouco do pixel art Mas eu comecei a praticar Botar em prática Usando esse pixel studio Que eu estou usando melhor Do que outras ferramentas De pintura digital comum Eu até posso voltar A mexer na pintura digital comum Mas o pixel art Eu estou Estou pegando gosto mesmo Estou Pegando gosto Com essas técnicas Com esses pontilismos aqui também Que eu esqueci como É o nome Que os caras falaram aí Esses efeitos Aí coloquei um aqui Varié Um estilo aqui Próprio também E outro que eu usei Esse Degradê Um degradê Postisco Vou chamar Mas Para não ficar Só nas minhas palavras Eu vou dizer uma coisa Para vocês Para Encerrar esse vídeo E não ficar muito maçante Que você Inscreva-se No meu canal Ativar o sininho Para notificação Porque muitos falam isso Também Que pedem também Eu vou pedir Porque muita gente Estão esquecendo Ou não Querem fazer Só deixa Flopar mesmo Flopar a inscrição Flopar o like Se você Se você puder Se vocês quiserem Dê um like Para recomendar Para outras pessoas Assistirem E para reforçar Essa recomendação Compartilhe para geral Compartilhe para me ajudar Faça isso Para ajudar mesmo Esse canal Para agradecer Esse canal Faça isso Se vocês chegarem Até o final Eu nem peço No início Porque muita gente É chato Fica muito chato Ficar pedindo like No início Que as pessoas Quando fazem o vídeo Ficar pedindo like Ficar pedindo inscrição Coisa feia Mas muita gente pede Se vocês acham feio Então é melhor Você não assistir Mais vídeos no YouTube Nenhum vídeo Nem o meu De ninguém Quem manda você Para Ninguém manda Você não manda Ninguém aqui Tá vendo Aqui as pessoas Pedem Não manda Dar likes Eu não estou Obrigando a ninguém Entendeu Só isso Então gente Você também Pode comentar Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Estou nem aí Pode Marcar no não gostei Ou então Não recomendar Para as outras pessoas Assistirem Ou então Saia do YouTube Mesmo Para de assistir Vídeo no YouTube Então Ou então Vai lá Maratona Netflix E nas outras Streaming Que você bem entende Então Faça isso Acesse também O link da descrição Aí Eu não vou dizer Os detalhes Que tem o Quai Tem o Cláudio Tá tudo aí Mas eu peço Para vocês Que você Lê meu blog Esse canal Nasceu do meu blog Em especial Me siga No Instagram Gente Siga também Com o app Que tá aí Também Você pode até baixar E tchau E fui Tchau 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 Tchau